O que é preciso para viver? Do que é preciso para ser feliz? Sinto em minha alma a inspiração Eu vou fazer o que o espírito medir Eu preciso buscar mais a vida Eu preciso buscar mais a vida Para ser uma bênção Que se prolongue nos dias lidos Eu preciso buscar mais a vida A Deus riqueza do mundo age Prêmio de fevereiro Que longe vão Preciso comunhão Santa dos céus Preciso estar com Deus Com meu Deus em oração Eu preciso buscar mais a vida Eu preciso buscar mais a vida Para ser uma bênção Que se prolongue nos dias lidos Eu preciso buscar mais ali, eu preciso buscar mais ali, amém.